E aí, pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Então, hoje, aqui vamos trabalhar a parte de exercícios da matéria de hidrostática. Na aula anterior, nós vimos a parte teórica, como que funcionam as fórmulas, princípios de Pascal, pressão devido ao líquido, o que é pressão, o que é densidade. Hoje, nós formamos por, em prática, o que nós estudamos na aula anterior. Então, abre seu coração, vamos estudar. E eu separei algumas questões para nós podermos fazer aqui na aula. Tranquilo? Beleza. O ERD-2001. Um adestrador quer saber o peso de um elefante utilizando uma prensa hidráulica. Consegue equilibrar o elefante sobre um pistão de 2.000 cm² de área. Então, a área do pistão é de 2.000 cm², exercendo uma força vertical F equivalente a 200 N de cima para baixo. Então, ele está aplicando essa força aqui, para ver o peso do elefante. Sobre o outro pistão de prensa, cuja área é igual a 25 cm². Então, a área ali, vou chamar de área 1, a área 2. A área 2 é de 25 cm². Será que é o seguinte? A nossa área, a nossa área ali, o F1, eu tenho... Nossa, aqui seria F1 e aqui eu vou chamar de F2. E aqui eu vou ter uma área que eu vou chamar de A2, né? Eu vou fazer o contrário. Aqui é a força 2, aqui é a área 2, aqui é a área 1. E eu vou ter uma força 1. O que acontece? Esse elefante está em cima do pistão. Então, eu sei o seguinte, que o que vai apontar para baixo é o quê? É o peso do elefante sobre o pistão. Está mais ou menos aqui assim, ó. Isso aqui é o peso do elefante. E o que ocorre? Essa força... Vai ser igual ao peso do elefante. Porque é a força peso que o elefante vai agir ali, essa força peso, nesse embolo. Tudo bem? O que vai acontecer? Pelo princípio de Pascal, a gente sabe que a força, numa determinada área, vai ser igual a outra força dividida pela outra área. Esse aqui é o princípio fundamental ali de Pascal, né? Que a gente viu na aula teórica. Sendo que essa força 1 será a força exercida sobre o embolo 1, entretanto, essa força é igual ao peso do elefante. E o que vai acontecer, então? Eu vou substituir, vou botar o peso, dividido pela área 1, é igual à força 2, dividido pela área 2. E o que eu quero saber? Eu quero saber o peso do elefante. Então, fica bem mais fácil, porque eu já tenho uma incógnita ali, que é o meu peso. Então, eu consigo achar ela, porque eu tenho todas as outras 3, né? Então, vai ser o peso do elefante, eu vou chamar de PE, tá? Sobre a área 1. A área 1 é a área que esse elefante ocupa, que está ali, né? Não que ocupa, né? Mas que está ali. 2.000 Igual. A força 2. Essa força 2 é a força que eu estou aplicando no menor embolo, que é de 200, né? dividido pela área, né? Pela segunda área do embolo L2, que é 25, né? E o que vai acontecer? Agora fica muito mais fácil de a gente poder trabalhar poder trabalhar agora o peso. Por quê? Eu sei que 200 dividido para 25 aqui dá 8, né? Eu vou passar agora o 2.000 multiplicando 8. Portanto, o peso do elefante vai ser igual a 2.000 vezes 8. Portanto, o peso do elefante é igual a 16.000 N. Se você quiser saber a massa do elefante, eu sei que o peso do elefante é igual a Mg, que é a massa do elefante vezes a gravidade, sendo que esse peso é igual a 16.000, né? Então, vai ser o quê? 16.000 igual a massa do elefante e a gravidade eu vou adotar sendo 10. Eu posso cortar esse zero com esse zero. Então, a massa do elefante vale 1.600 kg 1 tonelada e 600 kg Então, a gente consegue calcular o peso Ah, a questão acabou aqui, tá? Mas eu quis calcular a massa do elefante para você ver que vai que ele pede a massa numa questão que você faz. Então, é isso. Essa questão 1 já foi, né? A gente usou aqui o princípio de Pascal. De Pascal. Lembrando que a gente usa muito isso em hidráulica, né? Então, fica mais tranquilo, né? Vamos lá para a próxima questão. Questão 2. É impossível para uma pessoa respirar se a diferença de pressão entre o meio externo e o ar dentro dos pulmões for maior que 0,05, né? Beleza. Calcule a profundidade máxima H dentro da água em centímetro na qual o mergulhador pode respirar por meio de um tubo cuja extremidade superior é mantida fora da água, né? Aquele famoso equipamento que você usa para você nadar, né? Mergulhar, né? Muito tranquilo. Beleza. Eu sei que a pressão que o pulmão ali é de 0,05 ATM, né? Beleza. Eu sei também o quê? Eu sei que ele está na água então eu tenho que saber a densidade da água a densidade da água é igual a 10 elevado ao cubo quilograma por metro cúbico isso você tem que saber, tá? Eu sei que já que ele está dentro ali da água eu vou ter que usar o quê? A pressão devido ao líquido, né? Então a pressão é igual a DGH O que acontece? A pressão pelo sistema internacional é dada em Pascal a pressão é dada em Pascal sendo que eu tenho ali a pressão dada em ATM a pressão atmosférica o que acontece? Eu vou ter que pegar esse ATM e transformar em Pascal, né? Então eu sei que um ATM equivale a 10 a quinta Pascal eu quero saber 0,5 ATM vale quanto em Pascal vai ficar muito tranquilo, né? É só você tirar ali eu sei que 0,05 é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a menos 2 então x é igual a multiplicando cruzado já que é proporcional então vai ser o que? 0,05 é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a menos 2 e ali é vezes 10 elevado a quinta e fica muito tranquilo porque se eu tenho ali repito 5 ali eu tenho uma propriedade de potência eu repito a base já que eu estou numa multiplicação eu somo os expoentes então vai ser menos 2 mais 5 então x é igual a 5 vezes 10 elevado ao cubo então 0,05 atm equivale a 5 vezes 10 ao cubo pascal então já tenho tudo agora numa mesma unidade ali de pascal beleza então vamos achar essa altura né então pascal p é 5 vezes 10 elevado ao cubo igual a densidade da água a densidade da água é 10 ao cubo vezes a gravidade a gravidade é 10 né como que nós vimos nas outras aulas aproximadamente 10 vezes a minha altura beleza aqui não é o cubo não aqui não é quinta não aqui é o cubo o que vai acontecer ali eu posso cortar esse cara com esse cara então h descendo 10 dividido é 5 dividido para 10 então h é igual a 0,5 né 0,5 metros ou 50 centímetros então a gente calculou essa altura que o cara vai ter que manter para que esteja ali essa pressão né aqui ó a diferença da pressão entre o meio externo e o ar dentro dos pulmões for maior do que 0,5 né então ele tem que ser menor que isso né então ele vai ter vai ter que ser menor que essa pressão por quê porque se tiver nessa pressão a pessoa vai ficar com dificuldade de respirar então ele vai ter que andar ali ó 50 centímetros no máximo para poder conseguir respirar normalmente né essa é a altura que ele vai ter que manter tá questão muito boa então tira um print anote lembrando que a gente usou a pressão devido ao líquido que é DGH sempre que não estiver dentro da água é DGH tá fora da água pressão força sobre área então tira o print olha para o próximo vamos lá outra questão de princípio de Pascal né vamos lá a figura representa uma prensa hidráulica determina o módulo da força F aplicado no embolo A para que o sistema esteja em equilíbrio sabia? o que a gente vai usar? nós vamos usar o princípio de Pascal que fala que a força numa determinada área dividida pela determinada área é igual a força 2 dividida pela área 2 tem que saber isso senão fica difícil a gente fazer e o que acontece quando eu estou olhando ali a imagem eu vejo que eu tenho uma força F e eu tenho um bloco ali no embolo né mas aqui eu tenho o que essa mesmo? eu tenho o meu querido e adorado peso que é o peso do bloco e o peso do bloco você concorda comigo que o peso do bloco também vai ser a força que o bloco exerce no embolo na prensa ali? sim então eu vou falar que a força de B é igual ao peso do bloco e ali eu vou ter uma força sobre uma área beleza a área da secção A vou chamar de área 1 é igual a 1 metro quadrado a área da secção B é igual a 0,25 metro quadrado não preciso converter porque está na unidade de metro quadrado então está em área então está de boa beleza então o que eu vou fazer o peso sobre a área B é igual a força sobre a área A ou área 1 vou botar A então mesmo A qual é o peso? 800 quanto que vale a área B? vale 0,25 quanto que vale a força? opa é isso que eu quero saber né? determina o módulo da força dividi-lo por pela área A né? que é igual a 1 isso aqui não vai contar como nada né? até porque F dividido por 1 é igual a F então 800 dividido por 0,25 isso aqui vai dar 3.200 newton né? logo a força aplicada ali vai ser igual a de 3.200 newton né? usamos também o princípio de Pascal a prensa hidráulica só dá pra gente a letra D então é isso mais uma questão bem tranquila vamos passar pra próxima beleza questão 4 a figura mostra um frasco contendo ar conectado a um manômetro de mercúrio em tubo U o desnível indicado vale 8 cm né? então esse é o desnível ali aquela altura ali a pressão atmosférica é de igual a 69 cm de mercúrio a pressão do ar dentro do frasco é em cm de mercúrio ele quer saber essa pressão aqui né? a pressão aqui beleza o que que eu sei? eu sei que se eu pegar aqui onde acaba a pressão e traçar o outro ponto eu vou ter o que? saber? eu vou ter dois pontos que estão onde? numa mesma horizontal uma mesma horizontal e o que que você falou na aula teórica? que que se eu tenho dois pontos numa mesma horizontal e logo a pressão é igual a outra né? as duas pressões são iguais vou chamar de P A e aqui eu vou chamar de P B logo a pressão em A é igual a pressão em B né? tudo bem? bem tranquilo sendo que a gente está estudando um caso mais específico né? lembra do manômetro? é muito parecido aqui eu vou ter uma tendência aqui eu vou ter uma influência no caso de uma pressão atmosférica né? logo eu sei o seguinte que a pressão em A agora eu preciso ver é igual a pressão em B né? mas eu preciso ver quais pressões que estão relacionadas ao tubo em U aí eu tenho o que? a pressão atmosférica e a pressão em B são duas pressões ali são duas pressões que vão estar ali naquela parte daquele tubo então eu vou ter o que? a pressão em B mais quem? a pressão atmosférica né? quanto que vale a pressão atmosférica? 69 cm de mercurio Samir ele falou para converter em alguma coisa? não então deixa do jeito que está não precisa converter não mas quanto que vale a pressão em B? a pressão em B vale a densidade vezes a gravidade vezes a sua altura né? mas ele falou ali a pressão ali é 8 né? o desnível indicado então o desnível é a pressão então eu vou substituir ali ó quero achar a pressão do ar vou chamar de AR a pressão do ar vai ser igual a 8 que é o desnível mais 69 então a pressão do ar vai ser igual a quem? vai ser igual a 77 cm de mercurio que dá para a gente a letra D de dado tranquilo essa questão só tinha que saber essa parte do manômetro que a gente viu na outra aula mas não precisa nem sequer gravar né? a gente vê que tem uma influência da pressão atmosférica e eu sei que ali se eu tenho dois pontos numa mesma horizontal então eu tenho a mesma pressão tá? beleza dá uma apagada aqui vamos fazer agora a questão da AMAN né? que é a famosa escola das agulhas negras né? antes eu acho que é SpaceX nossa querida SpaceX beleza um tanque contendo 5 então o volume do do tanque ali é 5 vezes 10 elevado ao cubo litro tem 2 metros de comprimento vamos falar um tanque né? vamos falar que esse tanque vamos desenhar melhor vamos falar que esse tanque seja um paralelepípedo já que ele tem altura comprimento e largura deixa eu só ajeitar aqui mais ou menos aqui beleza vou apagar aqui estou desenhando o meu paralelepípedo que vai ser pra gente o nosso tanque o nosso tanque ali só ajeitar aqui só ajeitar aqui um momento fazendo o nosso tanque eu sou bem detalhista então tem que fazer certinho ainda não está detalhado ainda mas tudo bem beleza deu pra entender né? então esse tanque ele tem o que? ele tem um metro de largura dois de comprimento largura né? dois um e h dois metros de comprimento um metro de largura beleza sendo que eu sei que um metro cúbico vale dez elevado ao cubo litro se eu estou trabalhando com volume eu não posso trabalhar em litro eu tenho que trabalhar em metro cúbico então ali é só fazer o que? é só eu tirar o dez ali ao cubo né? e transformar em um metro cúbico porque eu sei que um metro cúbico equivale a dez ao cubo litro então isso aqui vale um né? então ali eu vou ter o que? eu vou ter cinco o volume vai ser igual a cinco metros cúbicos beleza ele quer saber o que? a pressão exercida pela água no fundo do tanque então ele quer saber a pressão né? eu sei que a pressão devido ao líquido é DGH eu tenho a densidade a densidade da água como eu falei pra vocês ele não botou ali mas a densidade da água vale 10 ao cubo né? quilograma por metro cúbico você tem que saber isso senão não consegue fazer a questão beleza eu tenho a gravidade que é 10 né? e eu não tenho altura o meu problema agora é achar a altura mas eu sei que isso aqui é um paralelepípedo né? e eu sei que o volume do paralelepípedo é A vezes B vezes C comprimento, largura e altura sendo que esse volume vale quanto? vale cinco quanto que vale A? dois quanto que vale B? vale um e quanto que vale C? C vale a altura então H é igual a cinco vou descer o dois dividindo portanto a altura é igual a dois vírgula cinco metro então eu sei a minha altura de quem? do reservatório o que eu vou fazer? já que eu tenho todas essas incógnitas agora eu vou substituir e vou achar a pressão a pressão é igual a densidade da água 10 ao cubo vezes a gravidade 10 vezes a altura que é 2,5 logo a pressão vai ser quanto? vai ser 2,5 vezes 10 à quarta né? que vai dar pra gente letra A lembrando que ele é Newton por metro quadrado ou Pascal mas já que ele botou Newton por metro quadrado eu vou botar aqui assim então Newton por metro quadrado ou se você quiser falar 2,5 vezes 10 à quarta Newton vezes m elevado a menos 2 que nada mais é da menos que é o inverso né? que dá pra gente ali a nossa letra A de aprovação questão muito boa tira um print e é isso vamos pegar uma outra questão vou pegar essa 6 não vou pegar agora a 7 que a gente não viu ainda a tubo em U né? vamos ver a 7 o tubo em U mercúrio água e óleo contém mercúrio água e óleo beleza determine a altura da coluna de mercúrio sabendo que a de óleo é 8 cm e a da água é 7,2 cm beleza Samir o que eu faço? eu vou estudar esse ponto aqui você vê que ele já faz até o tracejado pra você estudar esse ponto e o que vai acontecer? eu vou traçar essa horizontal aqui vou chamar aqui de A e de B se eu tenho dois pontos numa mesma horizontal esses dois pontos tem a mesma pressão então P A é igual a P B sendo que quando a gente olha P A a gente não tem só a pressão de um líquido a gente tem a pressão da água e tem a pressão do óleo né e no P B a gente tem a pressão do mercúrio né que é esse cara aqui onde que tá a setinha esse aqui é o mercúrio esse aqui é a água beleza na pressão A eu tenho a pressão da água mais a pressão mais a pressão do óleo igual no ponto B eu só tenho a pressão do mercúrio Samir pressão da água densidade da água vezes a gravidade vezes a altura que se encontra a água mais pressão do óleo densidade do óleo vezes a gravidade vezes a altura do óleo vou botar O e A beleza igual pressão do mercúrio densidade do mercúrio vezes a gravidade vezes a altura do mercúrio agora fica mais fácil porque eu sei a densidade do mercúrio sei a densidade da água sei a densidade do óleo sei a altura do óleo e a altura da água então eu vou substituir densidade da água é 1 né então vamos lá então vai ser 1 vezes ali eu posso fazer o seguinte eu posso botar a gravidade gravidade em evidência quando eu boto a gravidade em evidência eu posso cortar a gravidade aqui com essas aqui porque são a mesma gravidade então vai dar a mesma coisa então eu posso cortar lembrando que é só botar a gravidade em evidência aí eu vou ter o que? a gravidade vezes a densidade da água vezes a altura da água mais a densidade do óleo vezes a altura do óleo igual a densidade a densidade do mercúrio do mercúrio vezes a gravidade vezes a altura do mercúrio e fica fácil né ó cortei cortei então por isso que se eu botar a gravidade em evidência eu posso cortar dos dois lados então vamos lá 1 vezes a altura da água 7,2 mais a densidade do óleo 0,8 a altura do óleo 8 igual a densidade do mercúrio 13,6 igual a altura do vezes a altura do mercúrio eu quero saber a altura do mercúrio fazendo essas contas eu vou ter o seguinte eu vou ter a altura do mercúrio igual se você fizer essa conta aqui vai dar 13,6 tá então vai ficar como vai ficar 13,6 dividido para 13,6 portanto a altura do mercúrio vai ser igual a 1 centímetro então eu achei a altura do mercúrio lembrando que a gente está pegando o tubo em U que também é muito cobrado em provas tá você vê que a gente usa a mesma ideia se eu tenho se eu tenho dois pontos numa mesma horizontal então eu tenho que a pressão daqueles dois pontos são iguais nessa mesma horizontal né beleza logo é isso que ele pediu que foi a altura do mercúrio então eu espero que vocês tenham entendido esse conceito da parte de prática né parte de exercício qualquer dúvida é só falar comigo entre em contato comigo espero que vocês tenham gostado até a próxima fica com Deus e bom estudo tá tamo junto